Sim, gata! É um macho heterossexual de peruca! Bom dia, amores! E aí, tudo jóia com vocês? Eu sou o Penélope Dinha, essa drag queen aqui bem babadeira! E sejam muito bem-vindos ao meu canal! E hoje, graças a muitos pedidos, sim, vou trazer pra vocês o react da nova temporada do RuPaul's Drag Race, a 14ª, que já estreia logo no comecinho do ano que vem. Who's got game? Então segura a onda, segura a emoção, que esse cast tá babado, hein? Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é um inscrito, aproveita e me ajuda clicando aqui pra se inscrever. Também já dá um joinha no vídeo pra começar daquele jeito bem gostoso. Ou então, assiste o vídeo todo, vê se você vai gostar de mim e do meu conteúdo. E aí sim, no final, se você tiver gostado, você vai, clica aqui, se inscreve e também dá o seu joinha. Combinado? Então bora lá pro vídeo? Nós podemos dizer que estamos vivendo o auge do Drag Race, né? Porque não só a 14ª temporada tá chegando aí, como também outras temporadas já das franquias que já existem, né? Como o UK, Canadá, Austrália, Tailândia. Tá pipocando o temporário. Também vem aí o Drag Race França, o Itália. Tá rolando, então 2022 tem tudo pra ser o ano bom do Drag Race. Vai ter muita temporada nova e não só, né? Vários outros programas novos também sobre esse universo Drag Queen, inclusive novos formatos aqui do Brasil. Mas nesse vídeo vamos fazer o react do cast da 14ª temporada do RuPaul's Drag Race, né? Dos Estados Unidos, que estreia agora dia 7 de janeiro. Então logo no comecinho do ano, já vamos começar daquele jeito. E a RuPaul não economizou esse ano pra fazer o teaser, hein? Finalmente um teaser incrível, né? Fazia uns anos já que tava meio meh. Mas na minha opinião, esse ficou bem legal. Ele tá numa temática meio jogo de tabuleiro, meio fábrica de... Fantástica fábrica de chocolates. Eu ia falar Charlie, fantástica. Quase que eu buguei aqui, gente. E eu achei até que ela deu bastante ênfase pras queens ali. A grande maioria aparece falando, né? Se não me engano, acho que todas falam alguma coisinha. Algumas aparecem mais, outras aparecem menos, né? Já o look da RuPaul, eu não achei um dos melhores, assim. Eu acho que ela já teve outros bem mais interessantes em outros teasers. Mas tá bonitona. Tá uma RuPaul mais clássica, né? E pegando onda no clima fantástico, a fábrica de chocolates do teaser, A RuPaul me solta falando que uma barra de chocolate poderá fazer com que o sonho de uma das queens possa se tornar realidade. O que me leva a crer que tem tudo a ver com o merchan da marca de chocolates da RuPaul, né? Inclusive, eu já experimentei algumas barras que eu comprei lá na loja oficial da RuPaul de Los Angeles. Eles vão deixar o link aqui no card pra você assistir depois desse vídeo. Mas então agora vamos para o que interessa. Vamos falar das queens propriamente ditas. Começando por Alissa Hunter, que na verdade se chama Joshua Restow. Tem 26 anos e é a queen latina dessa edição. Sim, ela é de Puerto Rico. A Alissa já tá com 30.8 mil seguidores no Instagram. Já até que tá quase uma influencer. Ela é pisciana, né? E no Meet the Queens, né? No Conheça as Queens, que é aquela série de vídeos que eles vão fazendo entrevistas com elas antes da competição, ela afirma que o nome foi inspirado na Alissa Edwards, porque ela é muito fã da Alissa, sim. Já o sobrenome Hunter, ela pegou emprestado da queen Danielle Hunter, que foi Miss Continental 2000. Se você aí não é muito ligado no mundo drag, né? Dos Estados Unidos, o Miss Continental é o maior concurso que tem, assim, de pageant, né? O maior concurso de beleza, de transformistas. Mas travestis também podem participar, se não me engano, tá? E ela começou a se montar cedo, viu? Aliás, não só ela. Várias queens aqui desse cast começaram bem cedo, lá pelos 16 anos. Incluindo a Alissa, né? O primeiro concurso que ela participou, ela tinha 16, ela mentiu. Ela falou que tinha 18, acreditaram. Ela foi lá e acabou ainda vencendo o concurso. E sobre o estilo dela, ela se descreveu como meio top model, meio pageant, né? Que são as queens de concurso de beleza. E afirmou que é muito versátil. Mas, assim, eu senti um pouco de falta de personalidade nela ali assistindo Me The Queen, sabe? Porque ela veio depois com aquele discurso que as pessoas acham que ela é uma bitch, né? Uma vadia. Mas que, na verdade, ela só é com quem merece. Então, assim, eu acho que eu já ouvi esse discurso outras vezes. E sobre os medos dela durante a competição, seria nos desafios de canto, né? Porque a gata falou que não canta nada. Então, agora vamos analisar alguns lookinhos dessa queen. Começando pelo próprio look ali do Me The Queens, né? O look do teaser. Que eu achei incrível, gente. Pra mim, é um dos mais interessantes. Muito bem trabalhado. Amei essas fivelas. Nossa, essas ombreiras. Então, uma coisa meio xuxa intergaláctica, né? Meio Lady Gaga, meio cromática. Eu achei sensacional. Realmente um dos melhores. E aí, no Instagram dela, eu fui stalkear e vi que tem uma foto dela tietando a Lisa. Realmente é muito fanzoca, sim. Inclusive, aqui a gente também já acaba vendo ele de boy, né? É um boy bem padrãozinho, mas meio poque. Nessa outra, a gente pode ver a gata servindo body. Eu gostei bastante dessa composição desse look, hein? Olha, lindo esse blazer branco de ombreiras. E com as botas e o cabelo e o cinto combinando. Achei bem legal. Então, a gata é bem polida, né, gente? Olha essa make. Olha esse penteado. Esse look também. Muito bem trabalhado. Você vê que custou caro, né? De longe é que você já vê que, olha, a gata tem condições. Aqui fazendo a linha bem latina. Uma coisa meio Thalia. Tropical, né? Ó, já diz ali a legenda da foto. Tá escrito Tropical Beauty. Mas ela também sabe servir looks mais conceituais. Olha esse, gente. Que sensacional, cheia dos galhos, todos cravejados. Eu achei muito incrível, hein? Parece bem incrível, só não senti muito forte ali na personalidade. Então, por isso, meu nível de empolgação com a Alyssa Hunter é de 8. Vamos agora para a Angeria Paris VanMichaels. Quando a gente vê um nome, assim, de, né, composto, com três partes, a gente já sabe que vem ali uma Queen, tipo as clássicas, tipo as old school, né? Bem de concurso, bem de pageant, né? E realmente confirmou, porque essa aqui é bem no estilo daquela que a gente já sabe. Ela tem 27 aninhos, é de Atlanta, Georgia, mesma terra da nossa maravilhosa Nicole Paige Brooks, da segunda temporada. No Insta, ela tá com 22.8 mil seguidores. Ela tem poucas fotos no Insta, tá? Não é uma Queen muito digital. E no Meet the Queens, ela fala que ela começou a assistir o programa logo na primeira temporada, para ser mais específico no quarto episódio. Ela nem viu os anteriores, começou no quarto. E ela, como toda boa pageant queen, tem aquele sotaque forte do sul, né? Aquele sotaque meio Beyoncé, meio Kennedy Davenport, né? E sobre o estilo dela, ela se define como uma Queen Country e de concursos, né? E uma Queen Pageant. Então, explicando mais uma vez para quem não está muito familiarizado com esse vocabulário Drag Race, Pageant são os concursos de beleza que rolam lá nos Estados Unidos, tá? Que são muito populares dentro do meio drag. Diz ela que é conhecida como uma das melhores maquiadoras lá da região, que ela faz o rosto de várias Queens ali que moram próximo dela. E assistindo Meet the Queens, eu senti que ela não sabia responder muito bem ali algumas perguntas, sabe? Dava umas travadas, ficava às vezes sem dar resposta, o que mostra que ela não estava muito bem preparada, ou então estava bem nervosa. E ela afirmou que o maior medo dela na competição é ser o first boot, é ser a primeira eliminada. Será que ela vai ser, gente? Vamos então olhar os looks. O look do teaser eu achei maravilhoso, achei bem clássico, acho que mostra bem quem ela é, mostra bem o estilo dela, né? A peruca é impecável, a make dela realmente é muito boa. Mas, assim, as fotos do Insta dela, a gente vê que é uma coisa, entre aspas, ultrapassada. Uma coisa ainda meio old school, assim. Parece aquelas Queens mais antigas, sabe? Tanto pelo estilo dos looks, o estilo da make do cabelo e das próprias montagens, né, gente? Olha isso! Tá meio tosco, né? Um Photoshop bem assim. Deixa pra lá. E olha ela de boy, gente, que boyzão, hein? E aí, quem faria? Se você faria a Angira, comenta aqui embaixo. Olha aí, mais um exemplo do que eu falei das montagens, né? Do Photoshop meio tosco, gente. E olha o estilo dela também, aquela coisa bem clássica, bem old school. Olha esse, gente. A maioria das fotos todas com fundo fake. Fake até demais. E olha ela de noiva, gente, abandonada no altar. Não parece muito feliz, né? Enfim, gente. Dito isso, pensando, né, em todo o conjunto aí da Angira, o meu nível de divulgação com ela é 6. Vamos agora para a Basco, que é o Christopher Constantino, de 28 aninhos, que nasceu em Seattle, Washington. E a Basco, gente, tá com 41.4 mil seguidores. Já é bastantinho. É a que mais tem até agora, hein? E o nome dela, Basco, veio de um animalzinho de estimação que ela tinha quando era criança, que obviamente já morreu, né? Então foi uma bela de uma homenagem. E ela tem um estilo meio spooky, né? Aquele estilo meio assustador, tipo Sharon Needles. Meio underground, tá? E ela se declara ser bem slutty, ser bem safadinha. Inclusive, eu amei que o nome de The Queen, ela foi bem bitch, sabe? Foi bem ríspida, assim, nas respostas, mas de um jeito até que charmoso, sabe? Eu gostei ali do jeito que ela se mostrou com personalidade, né? E no look, né? No estilo, ela se define como malvada e pelada. A Basco também é dançarina, né? Então podemos esperar aí lip syncs incríveis vindo dela. E eu gostei que ela tem uma sobrancelha muito característica de um desenho que eu nunca tinha visto antes, assim, em nenhuma outra Queen, que segundo ela foi inspirada em animes e cartoons. E ela também afirmou no vídeo, né? No Meet The Queen's, que ela se considera tímida, mas consegue enganar bem. Conheço alguém também que é assim. Então vamos aos looks. Gente, o look dela do Meet The Queen's tava incrível, tava chique. Tá uma coisa, assim, uma drag mais moderna, né? Mais haute couture e essas fitas na mão, parecendo que é um sangue escorrendo. E no Insta dela a gente pode ver fotos bem performáticas, tipo essa, né? Olha, que a gata mostra que é flexível, né? Que a gata arrasa no palco mesmo. E ela também arrasa nas makes, gente. Olha que legal essa aqui dela quase com a cabeça abrindo. Aí parece meio que uma flor também, né? Olha ela de boy, gente. Não tá meio a cara daquele menino do Stranger Things? Uma coisa meio caravana da coragem? E olha a sobrancelha dela que eu falei. Aqui dá pra ver bem, ó. Com esse risco, assim, pra cima. Uma coisa meio tribal, né? Achei bem bacana. Olha esse look! Que sensacional! Uma coisa Monster High, Halloween... E olha essa, gente! Eu acho que é o mesmo look do anterior, mas aqui a gente vê ele completo, né? Olha que incrível essa cabeça! Eu acho que ela vai servir muito, viu? Eu acho que ela vai arrasar demais. Gostei da Basco. Eu senti personalidade. Senti talento. E é por isso que meu nível de empolgação com ela é de 9. Agora, essa tem um dos melhores nomes desse cast, gente. Tô falando da... Diabety! Cujo nome real é Trenton Clark, de 25 anos e é de Springfield, que não é a cidade dos Simpsons, tá, gente? Na verdade, essa Springfield aqui fica no Missouri e ela que atualmente tá com 37.6 mil seguidores. Bastantinho também, né? É pisciana! Romantiquinha, hein? Será? E o estilo dela é uma coisa bem drag clown, né? Bem palhacita. Não é à toa que ela é drag sister da Crystal Method, né? Na verdade, é drag mother. Mas ela fala sister pra não parecer que a Crystal é velha. Aliás, gente, a Crystal arrasou demais na última temporada, né? Queria muito ver ela num All Stars. E esse nome maravilhoso, gente, Diabetes, vem porque ela realmente é diabética. E ela é diabética tipo 1, inclusive é a primeira queen diabética da história do programa. Então é a primeira a falar que é diabética, né? E ela é total sem papas na língua, assim, vai falando mesmo, né? Nada polida nesse sentido. E ela não é nada polida ao falar, viu? Ela falando tudo que vem na telha mesmo, não tem papas na língua, inclusive, falou que ela fede, gente. Sim, porque ela não lava as meias calças dela. Meia calças? Meias calça? Meias calças. Acho que é. É. Uma coisa do Ardellano feelings, né, gente? Coitada de quem tá lá tendo que conviver com ela. Ainda bem que a TV, por enquanto, não dá pra sentir o cheiro. Mas eu acho que falar esse tipo de coisa bem bagaceira, gente, traz junto também um carisma, sabe? Ela acaba sendo engraçada. Inclusive, ela fez o entrevistador do Meet the Queens rir. Ou seja, bom sinal, né? Engraçado que mesmo assim ela disse que pra ela os maiores desafios serão os que envolverem comédia ou stand-up ou aquele roast, né? Mas eu achei ela naturalmente engraçada. E ela é bem 8,80 ali nos looks, viu? Porque ela vai do mais gótico até o mais colorido. Acho que depende ali do mood que ela tá. E aparentemente essa coisa da doença afeta bastante, né? O mood dela, o humor dela. Então vamos aos looks, gente. Começando por esse do Meet the Queens, que também é um dos mais incríveis, hein? Olha só que demais. Que coloridinho, né? Amei essa coisa, essa saia plissada. Uma coisa meio cute. Porque o look dela também é meio andrógeno, né? Gostei demais. E no Insta, a gente pode ver que a gata é versátil, viu? Olha só esse look aqui demais. Uma coisa mais femme, né? Uma coisa mais sexy. Temos ela de Lady Gaga, que eu amo esse look da Era Born This Way. E ela serviu. Tá bem parecida, tá bem legal. Ai, me empresta, Diabety. Aqui já temos uma vibe mais roqueirinha nos 2000. Meio emo, meio from UK, né? Quem viveu essa época? Quem se lembra, gente, desse look, desse cabelo? Se você viveu, se você quis usar esse look alguma vez na sua vida, comenta aqui embaixo. Mas também serve uma drag mais tradicional, né? Uma drag mais padrãozinha aqui. E aqui já temos uma vibe mais punk. Então assim, gente. A gata arrasa. Olha essa make meio Club Kid. Amei esse look. Gente, gostei muito dela. E é por isso que meu nível de empolgação com a Diabety é de 9. Passando agora para a Deja Sky, cujo nome é Willie Redman, de 31 anos. E é de Fresno, que não é aquela banda que você ouvia nos anos 2000, tá? A Deja tá com 21.8 mil seguidores. E o nome dela veio exatamente da música Deja Vu, da Beyoncé, que inclusive eu amo. E já o Sky, que é o sobrenome, ela disse que vem de um ursinho de pelúcia. Olha que meiga, gente. É a terceira vez já que ela se inscreve. Então, finalmente, dessa vez conseguiu entrar. E ela já começou o Me The Queens falando que foi ela quem costurou e fez o look que ela tá usando ali. Mas que peruca ela não manja não, tá? Ela só fica ali na parte da costura mesmo. Já a Pico, ela mandou outras pessoas estilizarem, tá? E também falou que ela não sabe fazer splits. Eu acho absurdo as Queens terem que avisar que não sabem fazer splits. Como se isso fosse, né, primordial pra você entrar no Drag Race. Como se fosse um bate-cabelo aqui do Brasil. Ai, se não bater cabelo, não vai entrar aqui no Drag Race do Brasil, não, tá? Ai, por favor, né, gente? Aliás, tá até saturado, né? Vamos combinar, gente? Tudo agora é espacate, tudo agora é split. E sobre o estilo dela, ela se descreve como uma Queen curvilínea e colorida. Gostei, hein, gente? E mesmo sendo uma B-Queen, ela diz que dança e muito. Então, tô sentindo aí um cheirinho de lips incassassin, hein? E além disso, ela também afirmou que consegue fazer as pessoas rirem com facilidade. Ou seja, é uma Queen gozadinha, né? Vamos ver aqui, então, as fotos dos looks. Eu amei esse look do Meet the Queens, do teaser, né? Pra mim, é um dos melhores, inclusive, de todas as Queens desse cast. E se a gata fez, ela vai arrebentar nos desafios de costura, né, gente? E a make dela é muito polida. Pra mim, é a melhor que a gente viu até agora. Olha só aqui nesse close. E isso que é um highlight, tá, meu bem? Um highlight de respeito. Ah, já essa montagem aqui, ela mandou fazer com o mesmo cara lá da... Como ela chama? Da Angéria, gente. Ela mandou no mesmo cara da Angéria, ó. Aqui já tá servindo uma coisa mais glamurosa, né? Meio anos 80. E ela realmente curte um look colorido, né, gente? Olha esse aqui todo neon. Engraçado que ela também não tem muitas fotos no Insta dela. E eu não sei se essas Queens, quando entram no Drag Race, arquivam tudo as que elas acham que estão feias. Não sei o que que rola, mas a maioria não tem muita foto, né? Ela é uma Queen bem polida. Gostei dela e é por isso que meu nível de empolgação com a Deja Sky é de 8. Ai, vou ter que falar dessa, gente? Não dá pra pular, não? Tô zoando. Vou explicar o porquê. Porque agora, gente, é a vez da Jasmine Kennedy, cujo nome é Kylie Koritkovski, de 22 anos, New York City. É a única Queen de Nova York dessa temporada. Olha que milagre, gente. Porque as outras, né, eram 90% de Nova York e o resto do resto. Mas essa aqui é a única Queen de New York. Atualmente ela tá com 29,9 mil inscritos, seguidores, aliás, no Instagram. Quando esse vídeo for pra lá, já deve estar nos 30, né? Ela que é geminiana e é uma Dancing barra Gymnastic Queen, né? Ou seja, uma Queen dançarina e ginásica. Inclusive naquela runway lá, ela foi cheia de Davos do Mortal pra trás. Uma linha bem Daiane dos Santos. E sobre o nome dela, gente, Jasmine veio de Aladdin, né? Óbvio. E o Kennedy da Jacqueline Kennedy, né? O ícone fashion. E por que que no começo eu brinquei falando que a Instagram eu preciso falar dela mesmo, gente? Porque vocês não param de me marcar nas redes sociais dela falando que eu sou igual a ela. E assim, vamos olhar a foto, né? Não vou negar, gente. Tem sim algumas coisas semelhantes, né? De longe o embaçado até parece. Mas ela é muito mais linda que eu, né, gente? Aquela que jura que é humilde, né? Mas assim, gente, eu não vou negar que enche um pouco o saco. E nem sempre é legal fazer esse tipo de comparação, né? Porque nós, Drag Queens, as nossas personas drag, são únicas. Cada pessoa cria a sua persona drag, né? Então não é muito legal quando vocês fazem esse tipo de comparação. E principalmente quando, muitas vezes sem querer, de um jeito como se elas, por serem americanas e por estarem no Drag Race, fossem superiores que nós. E assim, gente, a Jasmine tem 22 anos de idade. Ou seja, quando ela tinha 11 anos, eu já tava me montando. Então assim, eu vim bem antes dela. Então se você quer fazer uma comparação, não vá lá e escreva Penélope, você é igual a ela. Não, gata. Ela que parece comigo, tá? Zóia! Não, mas ela realmente é belíssima. Então vamos ver as fotos, ó. O look dela, do Mid The Queen, está uma coisa meio gladiadora, meio deusa grega assim, né? E vendo o Insta dela, gente, eu reparei que ela meio que tem duas fases. Ela era antes uma coisa mais old school, mais cabelão bem armada, maquiagem bem pesada. E agora parece que ela tá usando a própria sobrancelha, tá usando umas perucas de cabelo humano, né? Porque não há dúvidas que esse estilo, né? Mais garota, mais feminino, de peruca de cabelo humano e maquiagem bem mais clean, realmente é uma tendência que a gente tem visto crescer cada vez mais e até nos Estados Unidos, né? Então nessa foto a gente pode ver ela bem garota assim, né? Inclusive belíssima. Olha ela de boy, gente. Olha esse cabelão. Bom que já pode amarrar aquele rabo, né? Só bota uma pico atrás, uma aplica e já fica belíssima também. Nessa aqui ela tá maravilhosa. Gente, ela não parece comigo não, viu? Ela é bem mais bonita, louca. Não, a gata é belíssima. Aqui eu achei ela meio Lana Del Rey, né? Já aqui a gente vê esse look um pouco mais exagerado. Olha, cílio em cima, cílio embaixo. A sobrancelha bem arqueada, né? Uma chineladona na cara. Aqui também já da época mais antiga, que ela já era essa coisa mais old school, com esse topetão. E nessa também, ó. Não, aqui ela tá meio feia, hein? Aqui essa foto não valorizou muito não, gente. Aqui eu não gosto que vocês me comparem não, tá? Mas vendo ela no Meet the Queens, a entrevista dela, né? Eu também não senti uma personalidade muito forte. Talvez porque ela seja muito novinha. Ela tem só 22 anos. Eu também achei a risada dela um pouco irritante, não vou negar. E também achei ela meio prolixa. Inclusive, eles até fazem uma piada com isso na edição, né? Porque ela aparece falando, 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 não para de falar. E meio que não chega a lugar algum. E ela acaba até não respondendo algumas perguntas que as outras Queens responderam. Então, acabou não entrando na edição. Mas assim, a gata é nova, é talentosa, né? Dá mortal pra trás, dá espacate. Mas o meu nível de empolgação com ela vai ser de 7. Muito franca. E agora vamos de Georgias. Georgias! Esse nome é muito bom, né? Georgias. Inclusive, eu achei que a Georgias foi uma das que teve mais destaque no teaser. Ela chamou bem a atenção. E a Georgias, cujo nome é Jorge Mesa. Mais uma Queen Latina, né? De 22 anos. E é de San Antonio, Texas. Mas tem as raízes mexicanas. Ela tem bastante seguidores já. Ao todo, 48 mil no Instagram. E ela é aquela... Oh my God! Queen! Toda ela fala... Oh my God! Oh my God! Oh my God! Eles, inclusive, também zoam isso dela no Meet the Queens. Ela é sagitariana e é uma Latina Dancing Diva. Ela sabe muito bem dançar. Também temos uma boa candidata a Lip Sync Assassin da temporada. E também tem uma vibe meio showgirl, né? E o nome Georgias veio da mistura de Jorge, que é o nome dela, com Gorgeous, né? Que é maravilhoso em inglês. Maravilhosa, no caso. E ela... Não sei se foi brincando, mas acho que foi verdade. Ela também citou que ela não consegue fazer espacate. Mesmo sendo uma Densing Queen, ela não abre as pernas até o final, né? O que também acho que não faz falta alguma, tá, gente? Vamos... Lembrando daquele padrão que eu já comentado, né? E ela é a mais baixinha da temporada, tá? Uma dragzinha que já tem seis anos de montação. Começou cedíssimo também. 22 menos 6. Calma que eu sou de humanas. Também começou com 16 anos. Mais uma, gente, passada. E ela falou também que uma das maiores inspirações dela para fazer drag foi o filme para Wong Fu, que é incrível, né? Que, inclusive, eu também vi quando era criança. Me marcou muito, assim, que tem o Patrick Swayze. E também nesse filme tem uma personagem drag que é latina. E eu acho que é por isso que ela falou, né? Que, se não me engano, é a Titi que inspirou muito ela. E ela foi outra que também fez o entrevistador rir. Então, bom sinal. Dito tudo isso, meu limite de divulgação com a Georgias é de 8. Vamos agora de June Jambalaya, que nome é gostoso de falar, né? June Jambalaya, de 29 anos e é de Jacksonville, na Flórida. No Insta, ela já está com 22 mil seguidores. E ela se denomina, no próprio Insta, como a Real Housewife of Drag. Ou seja, né? Uma coisa mais lady, será? Ela é geminiana e o nome dela veio porque ela faz aula de dança. E, numa dessas aulas, o professor falou que ela era muito feminina ao dançar, né? E aí foi tentar dar um nome de drag para ela. Perguntou que mês que ela tinha nascido. E era junho, né? June. E também perguntou qual tinha sido a última coisa que ela tinha comido naquele dia. E o prato que ela tinha comido era Jambalaya, que eu não conheci, mas eu fui pesquisar. E é como se fosse uma paella, num estilo de paella, né? Que é feito lá em New Orleans, né? Característico dessa região dos Estados Unidos, dessa cidade, no caso. E ela também falou que o estilo dela é uma coisa high-low. Ou seja, ela vai desde as grifes, misturada com uma coisa mais ratchet, né? Uma coisa mais urbana. E achei ela bem calma, assim, né, gente? No Meet the Queens. Bem de boas, falando devagar, um tom de voz, assim, calmo. Então vamos ver as fotos dela, gente? O look dela é esse aqui, bicolor. É uma coisa mangueira, né? Gostei desse cabelo, com esse coque em cima. Uma vibe meio oriental. E olha só, gente, esse lookinho dela aqui. Ah, ela também falou no Meet the Queens, que ela trabalhava de stylist. E aí, tá aprovado esse look, gente? O que vocês acharam? Nossa, aqui uma mulher, praticamente, né, gente? Ela passou um rímel e um lip tint. E foi. Olha, gente, uma CDzinha passada. Uma make nada mesmo. Poucas podem fazer isso, viu? Gente, eu achei ela, assim... Bem basiquinha, né? Uma coisa bem fish. Não acho... Pelo que eu stalkei, assim, no Instagram dela, Não senti muito do que ela falou aqui no Meet the Queens, tá? Então espero que ela me surpreenda durante a competição. Mas de acordo com essas fotos que eu vi aqui do Instagram dela, O meu nível de empolgação vai ser de 6. Chegamos agora na Carrie Colby, Cujo nome real é Elise Alessandra Anderson. De 25 anos, também de Dallas, Texas. Mas que hoje em dia mora em Los Angeles, né? Como quase todas. Ela é uma das mais seguidas, uma das mais populares. Ela já tá com 55.5 mil seguidores no Insta. E, gente, eu preciso confessar que ela foi a Queen que mais me chamou atenção no teaser. Porque ela é simplesmente muito, mas muito linda. É a mais linda do cast pra mim, tá, gente? E ela é uma mulher trans. Olha que sensacional. E, aliás, um spoilerzinho, tá? Ela não é a única mulher trans desse cast. Calma que tem mais. Mas vamos falar aqui, então, da Carrie, Cujo nome foi inspirado em quem, né, gente? Carrie com K? Óbvio que foi nas Kardashians. E o Colby vem da lendária House of Colby, né? E o que eu gostei da Carrie, gente, é que ela não é só linda. Ela também fala muito bem. Ela é muito eloquente. Ela parece ser muito inteligente. Então, assim, essa gata vai dar trabalho pras outras, viu? E outra coisa que eu achei interessante, que ela falou nessa entrevista do Meet the Queens, é que ela, sim, respeita, né, as Queens old school, as que já vieram, mas que a visão dela sobre o que é fazer drag tá focada no futuro. Gente, eu achei isso, assim, sensacional. Então, vamos dar uma olhada nos looks babadeiros dessa gata? Começando pelo look dela do Meet the Queens e do teaser, que tá uma princesa, né, gente? Esse vestido todo trabalhado, uma coisa meio cocktail dress. todo bordado. Eu amei essa lace, assim, rosa, com essas mechas pretas, né? Gente, ela é a mais linda, tá? Já vi isso, porque ela realmente é. Não, e olha essas fotos aqui do Insta dela. Ela realmente é o futuro do que é fazer drag. Olha isso. Olha esse poder. Olha esse corpo. Serving body. Tá servindo muito o corpão, sim. E todas as laces humaninhas, né, gente? Porque condições são condições, e a Carrie tem, e muito. Gente, ela é muito maravilhosa. Olha esse rostinho de boneca. Porque chora as Bratz. Eu achei interessante que, mesmo ela sendo uma Queen, que é uma mulher trans, ela usa os peitos fake, né? Pra deixar mais exagerado. Achei bem interessante isso, gente. Porque ela, sim, ela tem peito, mas, mesmo assim, ela bota pra dar uma turbinada. E também tem várias fotos dela de antes da transição, no Insta dela, que ela não apagou, e ela fala, assim, com orgulho de quem ela foi, né? E já era um boyzão gato, hein? Olha isso, modelão. Mas agora tá ainda mais maravilhosa, né, gente? Mas, olha, o meu nível de empolgação com a Carrie, Carrie é de nove também. Agora vamos para a Cornbread the Snack. Que nome é esse, meu pai amado? Que é a Demoria Elise Williams, de 29 anos, Los Angeles, que é a Queen mais seguida, até então, desse cast, com 62.9 mil, quase 63 mil seguidores, né? Superou, sim, a Carrie. E um dos motivos dela ser tão famosa, né, no Instagram, é que ela participa de umas sketches de um youtuber muito famoso lá nos Estados Unidos, que é o Brandon Rogers, né? Ele é um comediante. E a Cornbread também é. Aliás, o Meet the Queen dela foi bem interessante, tá? Mas mesmo ela sendo uma das mais seguidas, né, mesmo ela sendo popular aí no Instagram, também tem pouquinhas fotos lá no Insta dela, né? Então, eu prefiro acreditar nessa teoria de que quando elas entram no Drag Race, elas arquivam grande parte das fotos para deixar ali só o creme dela creme. E dessas publicações dela, grande parte também são de vídeos dela performando, e eu posso garantir que a gata, sim, é uma Lipseek Assassin, tá? Ah, e lembra do spoiler que eu dei na Carrie falando que a Carrie não era a única mulher trans? Pois é, meu amor, porque a Cornbread the Snack também é uma mulher trans. Arrasou, hein, RuPaul? Eu espero que chegue um dia que eu não precise ficar citando ou comemorando que temos mulheres trans no cast do Drag Race, né? Eu espero que isso, muito em breve, se torne algo normal, porque art drag é pra todos, né? E ela é muito engraçada, gente. Uma das piadas que ela fez na entrevista que eu dei muita risada é que ela falou que ela geralmente gosta de caprichar bastante na make, né, no mug, ficar bem polida pra compensar a voz de Morgan Freeman que ela tem. Então, assim, ela é muito engraçada mesmo, fez várias piadas no Me The Queens. O Me The Queens era praticamente um stand-up, tá? E acho que de longe é que mais fez o entrevistador dar risada ali. E outra piada que ela fez também é sobre o medo dela na competição, né? Que ela falou que o maior dela é ela escorregar na passarela. Tipo a Ludmilla falando que o maior medo dela ela é cair de modo de se ralar. Nível de divulgação pra mim da Cornbread é 10. Vou falar já antes, mas vamos ver as fotos dela. Porque a gata é muito babadeira. Olha esse look do Me The Queens, cara. Sensacional. Ela sabe muito bem trabalhar as proporções, né? Essa peruca tá incrível. Ela é polidíssima, olha ela fazendo ali um revival da Lalari, né? Naquele look de sacolinha de papel. Aqui ela tá com um youtuber lá, famoso que eu falei. Mas olha essa polidez, gente. E aqui bem garota, né? Gata! Serving face. Olha o crrrr. Gente, mas ela é sensacional. Vá lá e siga ela. Não falei isso pra nenhuma, mas vou falar. Siga a Cornbread & Snack, porque vale a pena. Vocês vão ficar passados com os vídeos dela performando. Ela é babadeira. Agora vamos para Lady Camden. Olha que nome chique, né? Que é o Rex Wheeler, de 31 anos. Que, obviamente, é de Camden Town, na Inglaterra. E não foi pro RuPaul's Drag Race UK, hein? A gata foi ligeira. E, ó, tá belíssima agora no principal, no americano. Ela que tá com 25.4 mil seguidores no Insta. E ela é a única queen desse cast que eu já seguia, que eu já conhecia antes de ver ela aqui no Drag Race, tá? E ela é uma bailarina profissional. Ou seja, né, gente? Também tem tudo para ser uma Lip Seek Assassin. E por que ela tá no Drag Race US ao invés do UK, né? Porque como ela é bailarina profissional, ela faz parte de uma companhia de balé que fica lá nos Estados Unidos mesmo, né? E o estilo dela, como ela se denominou, é Garbage Spice, né? Porque não tem a Posh Spice, Ginger Spice, fazendo alusão às Spice Girls, né? E cada uma delas ganhava um apelido, né? Fazendo referência à personalidade de cada uma. E a Lady Camden se denominou como Garbage Spice, que seria Spice Lixo. Maravilhosa. E o maior medo dela na competição é quando tiver algum desafio de comédia ou do Roast, né? Que realmente é um dos mais difíceis. Ou quando ela tiver que escrever algum roteiro de comédia. E eu também achei ela boa, viu, gente? Engraçado elas falarem isso, né? E ao mesmo tempo se saírem tão bem na entrevista. Mas vamos ver então as fotos dela? Olha só esse look, gente. Meio ringleader. Mas olha só que linda. Gente, esse look é muito minha cara. Olha essa peruca. E olha esse corpo. A Sininho tá diferente, né, gente? E aqui ela servindo também uma linha Penelope Jean-Mitts. Edward Mão de Tesoura. Aquela que jura que é referência, né? Olha aquela de boy. Um antes e depois. E aqui temos ela servindo Power Ranger Realness. Com um capacete que, né, gente? Olha. Quase um mini crack aqui o capacete da gata. Mas é pra caber o cabelo, ó. Gente, mas achei ela sensacional. E é por isso que meu nível de empolgação com ela também é de 9. Polêmica. Chegamos na queen que tá dando o que falar. Que é a Mary Morfose, de 27 anos, de Fayetteville, nos Estados Unidos. Que tá com 41.3 mil seguidores. É uma das mais seguidas. E creio eu que, por conta de toda a polêmica envolvida nela, né? Porque se você não tá sabendo, gata, sim. Ela é a primeira drag queen da história do drag race. que é um homem cis heterossexual. Sim, gata. É um macho heterossexual de peruca. E a Mary, gente, é virginiana, né? E o nome dela, né, Mary Morfoses. Mary Morfose, Metamorfose. É uma brincadeira com, óbvio, Metamorfose. É a única queen do Me The Queens que apareceu com a pele toda pintada de rosa, né? Mas assim, interessante esse look. Mas vamos ver as outras coisas do Insta dela. Então, aqui ela já tá uma coisa totalmente garota, né? Tipo assim, realness. Uma coisa passável que um cara vendo ela na boate já ia querer traçar. Olha aqui, com o mesmo look, mas com uma outra make inspirada naquele youtuber. Vocês sabem, quem curte maquiagem sabe, né? Essa aqui foi a mais interessante até agora, hein, gente? E olha ele desmontado, gente. E ela ali do lado fazendo a linha Garotinha Navy, né? Uma coisa marinheira. Eu sempre falo aqui pra vocês, né, que realmente a arte drag é pra todo mundo. Porque a arte não tem gênero, não tem sexualidade, né? Qualquer um pode fazer drag, qualquer um deve fazer drag. Eu também insisto nisso. Fazer drag é um ato de empatia. É você se colocar no lugar de um outro ser, né? Você colocar uma máscara, uma armadura, né? Uma outra vestimenta e você performar um outro gênero de uma maneira lúdica, de uma maneira artística. Mas, ao mesmo tempo, fica o questionamento que tudo bem, a arte drag é pra todos, né? Mas um programa desse, especificamente, foi feito pra dar voz e visibilidade pra pessoas queer. Então, eu não tenho dúvidas que a própria RuPaul e a produção do programa colocaram essa Queen como uma maneira de gerar marketing também, de gerar burburinho e realmente gerou, né? Todo mundo está comentando sobre isso. Mas, eu fico também na dúvida de que se é legal isso, sabe? Se a gente abrir um espaço dentro de um meio completamente queer para um homem cis-hétero. Eu fico assim... Eu confesso que eu ainda não tenho muito bem uma opinião formada. Como eu falei, às vezes eu vou ver as fotos e me dar um twin na cabeça porque aqui no Brasil a gente tem, sim, muitos homens cis-hétero que fazem drag, né? Principalmente lá no Norte, no Nordeste, que são aqueles atores que vão mais para o lado caricato, aquele lado exagerado. Mas eu também acho válida essa discussão sobre ele estar ocupando o lugar do que poderia ser uma outra queen preta, periférica, trans, né? Ou até uma mulher cis. Aliás, eu acharia muito mais interessante a gente ter uma mulher cis, né? Que, inclusive, a gente teve na última temporada do UK. Que, inclusive, era uma mulher cis-lésbica. Então, assim, os meus questionamentos é que se ele, mesmo assim, sendo hétero, ele também é afeminado, se ele sofreu preconceito, se ele sofreu LGBTQ mais fobia sendo um homem hétero, sabe? Eu acho que se for por esse caminho, vai ser menos pior. Mas confesso que ainda tenho Mixed Feelings About It. Mas, resumindo tudo isso, meu nível de empolgação com ela é de 6. E chegamos na penúltima queen do cast. Tá acabando, gente! Orion Story, cujo nome real é Chance Lambert, de 25 anos, de Michigan. Inclusive, é a primeira queen da história de Drag Race que vem de Michigan, né? Que também é a terra da Madonna. Ela atualmente tá com 19.2 mil seguidores. É a queen que tem menos seguidores, menos engajamento aqui. E ela disse no Meet the Queens que ela se inspira muito nos anos 60, nessa vibe meio barbarela. Mas, sinceramente, ela foi a que me chamou menos atenção no teaser e também no Meet the Queens, tá? Ela meio que passou despercebida porque ela tava com uma peruca. vamos aqui analisar a foto que é um cabelo muito batido, né, gente? Esse cabelo, pra mim, é a cara da... Aquela da peruca que a outra rouba a peruca dela, lembra? Se você lembra o nome dela, comenta aqui, gente. Desculpe, tive um lapso de memória, tá? Mas, assim, o vestido dela tá bem legal. É um vestido bem interessante. Parece realmente chocolate. Só essa peruca que eu achei meh. E, sério, gente, ela não falou nada de muito empolgante, assim, ou animador no Meet the Queens. Mas, então, vamos ver as fotos dela do Insta, gente, ó. Aqui, o make dela tá melhorzinha, né? Esse topetão... É, nessa foto que a gente vê que ela realmente não tem muitas habilidades de make. Gente, animal print em maquiagem é uma coisa que, assim, só rola nesses cliques bem próximos de Instagram, gente. Porque, na vida real, não funciona, tá? Fica a dica aí da Penélope Jean. Esse look dela aqui, eu acho que é um dos mais interessantes que eu vi. Um cabelinho viradinho, meio anos 60 mesmo, né? Dá pra ver que ela usa um pairing. tá uma postura ali mais garota, né? Mas esse aqui não me desce, não. Parece a Trinity The Tuck no começo de carreira, gente. Então, gente, assim, desculpa, Orion, mas o meu nível de empolgação com você vai ser de 5. E vamos para a última, que é a Willow Pillow, cujo nome é Will. Patterson, de 26 anos, que é de Denver, Colorado. Ela também tem bastante seguidores, tá? 46.1 mil e é uma queen não binária. Gente, ela também me chamou bastante atenção no teaser, porque o look dela tava babado. Olha que look incrível, gente. Esse chapéu, né? Essa estampa. Achei bem legal, bem marcante. Achei a maquiagem dela muito marcante também. E ela, inclusive, é drag sister da Evie Oddly. Olha só que bacana. E o estilo dela, ela definiu como dark, excêntrico e com um senso de humor, assim, malvado, né? Inclusive, o nome Willow, ela disse que tirou de uma personagem do seriado Buffy. Quem aí é da época do seriado Buffy e caça vampiros, gente? Quem lembra? E o interessante, gente, é que assim como a Evie, né? Que é drag sister dela, a Willow Pill tem uma doença. Sim, ela tem uma doença renal que faz que ela precisar de transfusões, assim, de tempos em tempos. Então, infelizmente, ela é mais uma queen dodóizinha, né? E ela também tem que tomar muitos remédios. Por isso que o sobrenome dela é Pill, né? Que Pill, em inglês, é pílula. E assim, gente, de longe, depois da Carrie, é a que tem o melhor look pra mim. A maquiagem dela é incrível, é polida e é diferente, sabe? Assim como a Didi Good tinha um estilo que só ela tinha, que era aquela coisinha branca aqui em cima. Assim como a Trixie tinha um estilo que só ela tinha. A Willow Pill também tem. Então vamos ver aqui as fotos do Insta dela, gente. Esse look também dela do runway que saiu, eu achei maravilhoso. Essa coisa meio Kiko, meio Sérgio Malandro, meio rave, anos 90. Gente, ela é muito interessante. Ela também é uma das que me deixou mais empolgado pra ver. Olha ela de boy aqui. engraçado que ela não muda tanto, né? Ela tem essa carinha bem característica. Acho o nariz dela tão fofo, o conjunto, nariz e boca. Não parece uma bonequinha, gente? Aqui ela com a Idli. Gente, ela é muito linda. Ela é muito única. Olha esse look. Tô sem palavras, gente. Uma coisa femme fatale com essa orelhona e esse corpasso. É a primeira? Acho que eu deixei o melhor por último, né, gente? O meu nível de empolgação com a Ilopil é 10. Com certeza. Bom, dito isso, gente, vamos então para as minhas considerações e as minhas predictions, né? Vou falar aqui o que eu acho que vai rolar nessa temporada. Então, começando pra primeira eliminada, na minha opinião, gente. A primeira eliminada da décima quarta temporada do RuPaul's Drag Race vai ser ela, Orion Story. Ou... Já a Miss Congeniality, a Miss Simpatia, vai ser a Deja Sky. Então, agora vamos para o top 4. Ai, meu Deus. Gente, pra mim, o top 4 será formado por Basco, Carrie Colby, Cornbread, The Snack e Willow Pill. Nossa, tá babado esse meu top 4, hein? Na minha opinião, quem será que vai levar a coroa na décima quarta temporada do RuPaul's Drag Race? Olha, gente, eu acho que vai ser a Cornbread. E aí, o que você achou desse cast, hein? Quero também saber aí quais são as suas predictions. O que você acha que vai acontecer? Então, comenta aqui embaixo, fala pra mim quem, na sua opinião, será a primeira eliminada, quem será a Miss Congeniality, né, ou a Miss Simpatia, qual é o seu top 4 e qual é a sua vencedora? Se você gostou de mim e desse vídeo, já aproveita pra se inscrever agora aqui no meu canal e ativar o sininho, as notificações, porque isso me ajuda e muito a crescer esse canal e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade aqui pra você. Tá joia? Então é isso, mores! Aproveita e também compartilha esse vídeo com seus amigos que amam RuPaul's Drag Race pra eles já ficarem por dentro desse cast que tá babadeiro, né? Tá joia? Então um beijinho, um bondinho e até o próximo vídeo!